Música Nós estamos vivendo um momento de transformação no nosso Instituto. E esse momento, ele exige de nós também uma inovação e uma modernização dos nossos processos. Música Um momento importantíssimo para o Instituto, que é a definição da sua nova Carta de Valores. Essa Carta de Valores, ela vai trazer a contribuição de cada um dos nossos colaboradores. Hoje nós temos um grupo de 80 pessoas, praticamente dois terços do nosso grupo, que está participando dessa construção. E essas pessoas estão trazendo as suas experiências pessoais, aquilo da sua formação familiar para o nosso Instituto. Música Qual é a importância dos sonhos sobre as nossas vidas? Metas, objetivos, da forma como fizer sentido para você hoje. Pensem comigo, se não houver pelo menos um sonho claro na minha cabeça, O que justifica eu levantar da minha cama todos os dias? Música Se não houver pelo menos um objetivo, o que justifica eu superar os desafios que surgem ao longo do meu dia? Se não houver pelo menos um propósito pelo qual eu seja apaixonado, para que que eu vou me dedicar a me tornar uma pessoa melhor dia após dia? Música Nós completamos agora nove anos da fundação do IPLAN e estamos praticamente dobrando a sua estrutura física e sua estrutura de trabalho. Hoje construímos aqui o nosso sonho. E o nosso sonho é de crescimento. Eu tenho certeza de que nós estaremos, daqui a nove anos, muito maiores do que estamos hoje. Música Sem ações nós não caminhamos para mais perto daquilo que desejamos. Sem ações nós não conseguimos obter resultados. Quando você sabe que todos os dias ao abrir os seus olhos, independente se faz chuva ou sol, você precisa dar pelo menos um passo na direção daquilo que é um desejo para a sua vida. Música Essa é a riqueza de construir os valores juntos. Eu desejo muito sucesso nessa empreitada. Quero agradecer em nome de toda a MBM Business School, a toda a diretoria e gestão do IPLAN. Meus queridos, gratidão do fundo do meu coração pelo dia de hoje, porque foi extraordinário. Gratidão. E que a vida de cada um esteja representada nessa Carta de Valores. Nós queremos manifestar a nossa gratidão pela participação de todos vocês neste momento tão importante para todos nós e que certamente ficará gravado nos nossos corações. E que a vida de cada um esteja representada nessa Carta de Valores. E que a vida de cada um esteja representada nessa Carta de Valores.